O preço do dólar está a R$ 5,00, e com esse dinheiro eles querem colocar recursos na economia, salvar as empresas e garantir renda para os americanos. Assim também é na Espanha, mais de 200 bilhões de euros, na Alemanha, Portugal, em vários países. E aqui no Brasil o que nós estamos vendo é uma absoluta falta de coordenação por parte do governo e de liderança por parte das autoridades. Bolsonaro e a sua equipe não conseguem dizer efetivamente o que querem fazer e como fazer para enfrentar essa situação, que pode ser um caos para o nosso país e para o povo brasileiro. Primeiro, eles tentaram minimizar a crise, dizer que não era assim, que não era tão forte essa questão do coronavírus. A ponto de Jair Bolsonaro, no domingo, sair de casa, ir para as manifestações, se encontrar com a população. Mostrando para o Brasil que ele não estava preocupado com o que iria acontecer. Vocês sabem que ele viajou para os Estados Unidos, a comitiva dele está praticamente toda infectada, agora o general Heleno diz que está com o coronavírus, ele disse que não está, disse que fez dois exames, não mostrou o resultado dos exames para ninguém, simplesmente disse que não, que ele não está infectado, mas ele se relacionou com a população. Depois ele disse que a situação era grave, mas não tão grave a ponto de parar o país que não podia parar a economia. E tiraram um pacote de medidas que, ao todo, no primeiro momento, dá 147 bilhões de reais para tentar fazer frente à crise. Hoje eles tentam anunciar mais uma medida, que é um Bolsa Família emergencial, para as pessoas que estão no trabalho informal, que não tem proteção trabalhista, ou seja, não tem um emprego formal, portanto não tem garantia de saúde, de previdência, de assistência. O problema é que as medidas que eles estão adotando são extremamente insuficientes, elas não vão dar conta da crise que está se avizinhando. Que é uma crise na área da saúde pública e uma crise na economia, jogando as pessoas que já estão em dificuldades para mais dificuldades ainda. Por exemplo, o setor de comércio e de serviços, que é o que mais emprega. Na maioria das cidades está esvaziada. As pessoas não estão indo mais em restaurantes, não estão indo mais em mercados, não estão indo mais em lojas, não estão indo mais requerer serviço. Esses pequenos estabelecimentos ficarão sem renda. Com que dinheiro vão manter os empregos? Aí, se mais gente ficar desempregada, como essas pessoas vão se sustentar? Então, além do vírus, nós vamos passar a ter fome no Brasil, dificuldade das pessoas sobreviver. O Guedes anunciou um pacote aqui de medidas, que são medidas que podem ser corretas, mas são insuficientes. que é a parcela do 13º salário dos aposentados do INSS para abril, a segunda parcela para maio, o saque do FGTS, antecipação de abono salarial e ampliação do Bolsa Família. São todas medidas que não são novas, elas já existiam. Ele está só antecipando. E o que essas pessoas vão fazer depois? Quando elas precisarem do 13º, no momento que elas teriam que ganhar. A questão do Bolsa Família é extremamente trágica. Eles deixaram 1 milhão e 300 mil famílias fora de ganhar o Bolsa Família, na fila, esperando. Famílias que já tinham direito, gente, de estar recebendo o Bolsa, que já foram analisados os seus cadastros e que realmente essas pessoas precisavam. Então, não são medidas novas. Eles estão querendo também adiar o pagamento do FGTS das empresas, o adiamento dos impostos do Simples, o crédito do FAT, a redução de 50% do Sistema S. Só que eles não dizem como isso vai ser pago depois. A DIU e as pessoas vão ficar com dívida? As empresas, as pequenas empresas vão ficar com dívidas? Querem liberar 5 bilhões para o SUS. 5 bilhões não dá nada. O SUS precisa, só para leitos de UTI, para fazer frente ao coronavírus, de cerca de 9 bilhões. Então, são medidas muito tímidas, muito frágeis, que não vão ajudar o Brasil a enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Por isso, o Partido dos Trabalhadores, reunido no seu Diretório Nacional nesse final de semana, tirou uma série de medidas que consideramos essenciais para a gente fazer frente a essa crise. Acho que nós temos que aprender um pouquinho com o que outros países estão fazendo para que nós possamos, de fato, proteger a nossa gente. Proteger a nossa gente do ponto de vista da saúde e proteger a nossa gente do ponto de vista da renda. E as pessoas não podem ficar sem ter renda. Como que elas vão comer? Como é que elas vão sobreviver? Para a atividade econômica, por conta do vírus, e as pessoas vão ficar sem salário? E quem não tem salário e emprego vai ficar sem renda? Vai deixar de fazer o bico? Vai deixar de estar na economia informal? Então, é com essa preocupação que nós estamos apresentando um conjunto de medidas que visam proteger as pessoas. Nós achamos que agora é hora de investir, retomar os investimentos e assegurar a renda para a população. E aí são alguns eixos que nós precisamos ter clareza. O primeiro deles é ampliar o financiamento para a saúde, para o SUS. Vocês sabem que com a Emenda Constitucional 95, a Emenda do Teto, 22 bilhões de reais foram tirados da saúde desde 2017. Ou seja, esse dinheiro deixou de entrar para financiar a saúde pública. E isso está fazendo muita falta, porque a saúde já está em condições difíceis. Eles tiraram os médicos cubanos, agora até estão falando em recontratar os médicos que ficaram no Brasil, ou seja, querem recorrer aos cubanos, não colocaram médicos no lugar, cortaram recursos e não estão financiando a saúde básica. Isso já gerou uma consequência grave no atendimento das pessoas. E agora, com o coronavírus, é a saúde pública que segura a gente, é o SUS que atende a maioria das pessoas. Então, nós precisamos recompor o teto da saúde. Precisamos fazer com que a saúde tenha os 22 bilhões de volta. Aí o PT tomou duas iniciativas. A primeira entrou na sexta-feira com uma ação direta de inconstitucionalidade. Está na mão da ministra Rosa Weber. É preciso fazer uma campanha para que a Rosa Weber despache essa medida cautelar e recomponha o recurso da saúde, pelo menos nos 22 bilhões que foram retirados. Esses 22 bilhões vão servir para financiar os leitos de UTI que nós precisamos, para bater os kits reagentes que nós precisamos para fazer os exames, para fortalecer as equipes de saúde da família para atender a população e dar dinheiro para os municípios. São os municípios que estão recebendo as pessoas que estão doentes. São os municípios que estão dando atendimento, que estão fazendo primeiro contato com essas pessoas. Portanto, é essencial que essa medida seja despachada. E que o Congresso Nacional, que agora está com as suas atividades suspensas, vai funcionar remotamente. Nós vamos votar medidas pelo celular. É essa decisão que foi tomada ontem pela direção da Casa. Coloque em votação a proposta de emenda constitucional que flexibiliza o teto dos gastos. Porque, além da saúde, nós precisamos dos recursos para assistência social e para retomar os investimentos. Então, essa é a primeira medida. Liberar o teto da saúde. E votar no Congresso Nacional a flexibilização de todo o teto. Porque é isso que vai dar condições para a gente ter dinheiro. Bolsonaro está mandando agora o decreto de emergência, de situação de emergência no país. É uma medida importante. Aliás, ele está colocando até dia 31 de dezembro. Não sei se era necessário. Espero que ele não venha com a conversa de uma medida de defesa nacional. Que é, na realidade, ele chamar para si, sem Congresso, sem outras instituições, toda a responsabilidade. Como ele está perdido, isso é muito perigoso. E perigoso, inclusive, no sentido de ter um Estado de exceção no Brasil. Mas nós sabemos que a emergência é importante. Só que a emergência, ela não vai flexibilizar o teto que eles impuseram. Ela apenas vai dizer que não precisa cumprir o superávit primário. Mas o superávit primário está ligado à receita. Com a baixa atividade econômica, o Estado vai arrecadar menos. Então, se ele vai arrecadar menos, eles vão flexibilizar pouca coisa. Agora, na realidade, como os outros países, nós não temos que ter medo de fazer dívida. Isso é como na casa da gente. Você tem um doente, você recorre a tudo que você tem, inclusive a dívida, para você poder fazer frente a essa crise. E não é isso que o Estado está querendo fazer. O Bolsonaro, o Guedes, a equipe econômica está querendo fazer. Eles estão querendo fazer um remendo. Então, é preciso ficarmos atentos a isso. Primeira coisa que nós temos que fazer, liberar os 22 bilhões da saúde que estão presos no teto e flexibilizar o teto para as outras áreas, para podermos retomar investimento que gera emprego e que, portanto, põe renda na sociedade e melhora as condições do povo. A outra coisa que nós precisamos fazer é proteger os trabalhadores informais. Os trabalhadores informais não têm nenhuma proteção. Se eles param de trabalhar, não ganham dinheiro. É assim o pessoal que está no Uber, é assim o pessoal que está nas praças, vendendo pipoca, vendendo cachorro quente. É o pessoal que trabalha na área de serviço, como as manicures, cabeleireiras. É o pessoal que trabalha vendendo coisa nas ruas. Esse pessoal, se parar a atividade, e é o que está acontecendo, está parando, ficam sem renda. O Guedes está dizendo agora que quer colocar um Bolsa Família emergencial. O que ele diz? Que vai dar uma renda do Bolsa Família para essas pessoas por quatro meses. Só que a renda máxima do Bolsa Família é de R$ 205,00 por mês. A mínima é de R$ 89,00. Isso é muito pouco. Não faz frente à crise que nós temos. O Bolsa Família funciona como um complemento de renda. As pessoas que ganham o Bolsa, elas têm uma renda informal. Elas são essas pessoas que eu citei, que estão nas ruas, vendendo coisas, que estão no mercado de serviço, que não têm contratação, que estão no Uber. Então, nós não podemos colocar só o Bolsa Família. O PT apresentou um projeto de lei que determina e que garante um salário mínimo até passar a crise, eles avaliam que são os quatro meses, um salário mínimo para esses trabalhadores. Essas pessoas têm condições com um salário mínimo de viver minimamente até retomar suas atividades. Não é só com o valor do Bolsa Família. O Bolsa Família tem que continuar como complemento de renda para que as pessoas não fiquem na pobreza e na miséria absoluta. Mas, para os trabalhadores informais, nós precisamos liberar pelo menos um salário mínimo e garantir que essas pessoas continuem comprando sua comida, continuem fazendo frente aos gastos essenciais para que as suas famílias resistam ao momento que o país vai passar. Portanto, se o governo quer ser sério na medida como essa, o governo tem, sim, é que liberar para os trabalhadores informais. E, em relação aos trabalhadores formais, o governo tem que dar uma ajuda às pequenas e microempresas. Tem que fazer um empréstimo de capital de giro, aquele dinheiro que todo dia entra no caixa dessas empresas e dar o prazo de pelo menos um ano de carência e não cobrar juros. E qual é a contrapartida dessas pequenas e microempresas? Garantir o emprego das pessoas. Não tirar, não deixar as pessoas desempregadas, não tirar o salário delas. Garantindo esse emprego, garantindo a renda, tudo bem, essas pessoas podem ficar em casa, podem se distanciar do seu trabalho, mas o que elas não podem é ficar sem renda. Então, tem que entrar com essas medidas para que essas pequenas empresas e médias empresas tenham capital de giro. Não basta apenas jogar para depois o pagamento de impostos. Isso tem que ser feito também, mas tem que ter um dinheiro, um crédito para essas empresas poderem colocar esse recurso para garantir os empregos. E com juro zero, não pode ter juro e com prazo longo para pagamento. Então, diante dessa situação, é que nós estamos propondo um conjunto de medidas para que a economia do país não sofra. Então, a primeira é retomar os investimentos, flexibilizando o teto dos gastos. Primeiro, primeiro mesmo, é tirar do teto do gasto da saúde. Colocar para dentro 22 bilhões, que foram cortados desde 2017 até hoje, com essa famigerada emenda constitucional 95. Depois, é garantir esse socorro para os trabalhadores formais e informais. Suspender a cobrança de impostos para as pequenas e microempresas e garantir o seu capital de giro, para que elas possam pagar essa dívida daqui a um ano sem juros. Precisamos também garantir um abono emergencial para quem ganha um salário, para que as pessoas tenham uma renda a mais para poder colocar na economia. Um abono de 10%. É um projeto que nós já temos, está pronto para ser votado e que garantiria uma renda a mais para que as famílias tivessem condições de até pagar sua dívida. Aliás, uma outra proposta é renegociar a dívida das famílias. Hoje, 67% das famílias têm dívidas e elas não podem contrair outro crédito. Nós precisamos pegar o dinheiro compulsório que fica nos bancos, que os bancos colocam no Banco Central, e fazer com que os bancos públicos e privados usem esse dinheiro, o Banco Central devolveria uma parte, mas usem esse dinheiro para renegociar a dívida das famílias. O que eles vão fazer com isso? Alongar o prazo de pagamento, retirar as taxas e reduzir juros. Isso é possível e isso melhora a economia e dar condições para as famílias de ter crédito de novo na praça e de resolver um problema que é uma faca na cabeça daqueles que são responsáveis pelo sustento dos filhos, daqueles que são responsáveis pelo sustento das famílias. Precisamos incorporar, o governo diz que vai fazer, já deveria ter feito um milhão e meio de famílias que estão na fila do Bolsa Família. Essas pessoas já passaram por uma avaliação, elas já estão aptas a ganhar o benefício e o governo fica segurando a fila para não ter despesa, para não precisar pagar, para fazer ajuste fiscal. Nós não podemos fazer ajuste fiscal num momento como esse. Então, é urgente que um milhão e meio de famílias, que são cerca de três milhões e meio, quase quatro milhões de pessoas, entrem para o Bolsa Família nesse complemento de renda. A outra coisa que nós precisamos fazer é dar condições para as pessoas comprarem bens que são necessários. Por exemplo, gás de cozinha. Por que a Petrobras agora não fixa o botijão de gás de cozinha 49? Tem condições de fixar. Para isso, não pode ficar privatizando a Petrobras. Tem que pegar o lucro, o que está sendo colocado como dividendos e lucros para os seus acionistas, para que possa também a parte da União que vai ter de lucro com os recursos da Petrobras serem investidos em favor do povo. Então, fixa o preço do botijão de gás. Isso reduz muito os recursos que as famílias investem ou que precisam para comprar gás e comprar insumos, comprar alimentos. Ajudaria muito num momento como crise, como essa. E precisamos suspender as medidas que Paulo Guedes mandou para a Câmara. Essa PEC emergencial, ou seja, de cortar mais gastos. A questão dos fundos, que eles querem acabar com todos os fundos. E o pacto federativo. Os estados e municípios precisam de dinheiro. São eles os primeiros a ter contato com a crise. É nos municípios que as pessoas vivem. E é, portanto, para as prefeituras que elas se dirigem, para o sistema único de saúde que elas vão, quando elas precisam de proteção e quando elas precisam se tratar. Então, nós precisamos garantir que o repasse de estados e municípios aconteça. São medidas emergenciais. É um conjunto delas que vai fazer com que a gente encare essa crise. Se nós continuarmos com esse pacote que o Guedes tem de 145 bi, ou que chegue a 160, com o Bolsa Família Emergencial, que eles estão propondo, nós não vamos conseguir fazer frente à crise, gente. Nós não vamos sair dela. Portanto, nós estamos propondo, PT, o Partido dos Trabalhadores está propondo, e fez isso junto com outros partidos, esse conjunto de medidas. que é voltar os 22 bilhões para o SUS, portanto, acabar com o teto de gastos na saúde emergencialmente, flexibilizar o teto dos gastos para outras áreas, para poder retomar os investimentos, que é o que gera emprego, principalmente na construção civil, retomar as obras paradas que nós temos, são mais de 8 mil obras paradas que a gente tem hoje no Brasil, garantir o Bolsa Família, um milhão e meio de famílias entrar no Bolsa Família novamente, muitas saíram, esse tipo de proteção ajuda no complemento de renda, fazer socorro para micro e pequenas empresas, emprestando um capital de giro sem juros, sem taxas, para que essas empresas comecem a pagar daqui a um ano, em contrapartida, essas empresas garantiriam o emprego, garantiriam que as pessoas que não podem ir trabalhar, que têm que ficar em casa, ficariam empregadas e receberiam o seu salário, estamos propondo um abono para quem ganha até um salário mínimo, um abono de 10% do salário, para que tenha uma renda nova para as famílias, e elas possam fazer frente às suas dívidas e às suas necessidades, a política de revalorização do salário mínimo, ou seja, além da inflação, a gente ter o reajuste do crescimento da economia, para que tenha um valor maior ao salário mínimo, e as pessoas poderem colocar essa renda no consumo, e isso ajuda a economia a sair da crise, refinanciar a dívida das famílias, o empréstimo compulsório que está no Banco Central, dizendo para os bancos que eles só terão esse acesso, se eles fizerem esse refinanciamento, tirando os juros, tirando taxas, alongando os prazos, isso vai dar um fôlego para as famílias que estão endividadas, reduzir o preço do botijão de gás, nós podemos sim fazer R$ 49,00, isso não traz prejuízo para a Petrobras, nem para quem faz a venda do botijão, e suspender as medidas que estão no Congresso Nacional, a PEC emergencial, o Fundo Público, o Pacto Federativo, e claro, a medida provisória 905, que é aquela que flexibiliza o emprego, a da carteira verde e amarela, que vai jogar diversos trabalhadores que hoje estão empregados ao desemprego para serem recontratados de uma maneira diferente, ganhando menos e sem proteção. Esse conjunto de medidas, com as medidas que têm que ser tomadas na saúde, e aí a liberação do teto dos gastos da saúde é importante, contratação do leito pelo SUS, dos leitos de UTI, kits reagentes, liberação de dinheiro para contratar gente na saúde, para ter as equipes de saúde de família, para que a gente tenha o pessoal que faz a saúde comunitária, preparado para enfrentar essa pandemia, preparado para atender a população. Com esse conjunto de medidas, a gente tem condições de não deixar a atividade econômica perecer, não deixarem as pessoas sofrerem, e fazer frente a essa crise que nós temos na área de saúde com o coronavírus. Se não tomarmos essas medidas, gente, se ficarmos nas medidas pífias, pequenas, que Paulo Guedes e o governo Bolsonaro estão propondo, e não tivermos uma proteção à população, nós vamos entrar na mesma situação que a Itália entrou. Ou seja, vai ser mais difícil ainda a gente recuperar a situação. Hoje o pessoal da economia está dizendo que o Brasil não vai crescer nada em 2020. Cresceu muito pouco em 2019, e não crescerá nada em 2020. Não crescerá porque nós não vamos ter essas medidas que nós chamamos contracíclicas, que no caso de crise precisam ser tomadas. Nós não podemos ter medo nem do endividamento e nem dos gastos que nós vamos fazer. Nós estamos falando da vida das pessoas, da vida das famílias, nós estamos falando da vida do povo brasileiro. Portanto, o governo tem que parar de titubear e tomar uma posição séria. Ou é grave ou não é grave. Se não é grave, eles vão continuar não fazendo medidas firmes? Se é grave, vamos fazer medidas que realmente resolvam a crise? Se não, nós não vamos ter perspectivas no Brasil. Por isso que a gente apresentou esse conjunto de medidas que nós tiramos na reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores neste final de semana, e que durante a semana passada nós já tínhamos conversado com mais cinco partidos de oposição. É essa a pauta que nós propomos para o Brasil. É esse o enfrentamento. Se os Estados Unidos estão propondo, se a Europa está propondo, se países estão propondo, por que o Brasil vai ficar parado? Nós precisamos de responsabilidade. Esse governo tem que ter e esse presidente tem que parar de fazer gracinha, tem que parar de fazer piada, tem que parar de gozar da cara do povo brasileiro, de num momento achar que não é problema, no outro achar que é problema, não ter firmeza, não ter liderança. Não é um presidente assim que nós precisamos. Nós precisamos do Estado atuando fortemente. Por isso a importância do Estado brasileiro. Por isso que a gente defende o serviço público, a saúde pública, a educação pública, que é só por aí que a gente pode fazer frente à crise. Eu estou recebendo aqui vários comentários dos internautas que estão mandando para nós, falando sobre a crise, sugerindo comentários como se o Lula fosse presidente, nós não estaríamos assim. Lula faz falta. Lula precisa, o país precisa do presidente Lula. Precisa mesmo. Vocês lembram na crise de 2008, como foi? Que o Lula até disse, vai ser uma marolinha. Mas ele disse que ia ser porque ele tomou as medidas que eram necessárias. Ele foi para o enfrentamento da crise, retomou investimentos, fez o PAC, deu emprego, melhorou a renda, valorizou o salário mínimo, aumentou o Bolsa Família, passou o dinheiro para estados e municípios, ou seja, as pessoas não ficaram desprotegidas. As pessoas tinham proteção social. Por isso que nós enfrentamos aquela crise. E o país retomou o investimento. Tanto que em 2010, nós crescemos 7,5% em relação ao nosso produto interno bruto. Tivemos emprego, geramos renda. É isso que a gente precisa num momento como esse. Muitas críticas aqui ao trabalho informal. É verdade. Nós avisamos que a reforma trabalhista jogaria milhões de trabalhadores em trabalho informal. E essa MP 905, da carteira verde e amarela, vai jogar também. Porque eles vão demitir os trabalhadores que estão hoje pela formalidade na carteira de trabalho azul para serem contratados pelo trabalho intermitente, podendo ganhar menos de um salário mínimo, não ter todas as proteções que a formalidade garante. E aí, quando tem crises como essa, as pessoas ficam à sua própria sorte. Então, o trabalho informal, embora muitas pessoas vivam dele, e nós não podemos criticá-las, e nem podemos fazer descaso, porque é o que garante a vida, ele é um problema nesse sentido. E nesses momentos de crise, gente, ele não responde. As pessoas ficam por sua conta própria e não têm dinheiro, muitas vezes, para fazer frente à necessidade básica, que é de comprar comida, de ter alimentação, de poder sustentar a sua família. O PT avisou sobre o Bolsonaro. Aliás, críticas a Bolsonaro. Vocês viram que ontem começou um movimento das pessoas irem para as suas janelas, bater panela, criticar Bolsonaro. Ou seja, o brasileiro, os brasileiros, uma parte da sociedade, classe média principalmente, está vendo o que significa esse governo. Um governo sem responsabilidade. Um governo que não está à altura de fazer enfrentamento a uma situação de crise. Um governo que se perde, que não sabe definir o que é a sua prioridade. O que a oposição está fazendo para barrar Bolsonaro? Nós estamos agora propondo uma série de medidas para que o Brasil saia da crise. Claro que nós somos contrários a Bolsonaro, somos oposição sistemática a esse governo. Achamos que esse governo é uma fraude. Inclusive, temos ações para que as eleições fossem anuladas e a gente pudesse ter outras eleições. Tem gente que está puxando impeachment, tem gente que está puxando o afastamento de Bolsonaro. O que nós queremos, primeiro de tudo, é a proteção das pessoas. Nós até dissemos, deixamos claro, que nós estamos dispostos a votar medidas, se o governo mandar, que proteja o povo brasileiro. Nós não vamos fazer oposição a essas medidas. Nós estamos juntos nesse enfrentamento ao coronavírus. Agora, o que o governo não pode é mandar medidas pífias, medidas que não vão dar resultado, medidas que não são consistentes consistentes com a realidade que nós estamos tendo de crise no Brasil, seja na saúde e seja na economia. Então, nós estamos dispostos, sim, a votar medidas junto com o governo, mas que sejam medidas que salvem o povo brasileiro, que efetivamente façam a diferença. O Guedes continua no mundo da lua, continua achando que tem que manter o pacote de reformas, queria privatizar a Eletrobras, aliás, ameaçou o Congresso que se não privatizasse a Eletrobras agora, não teria dinheiro no orçamento. Gente, agora não é momento de privatização. Agora é momento de colocar as nossas empresas públicas que são instrumentos que o Estado tem para gerar riqueza, para fazer investimento. A Petrobras tem que entrar investindo. A Eletrobras tem que entrar investindo. Nós precisamos retomar o investimento do país. São essas empresas que nós precisamos proteger. Nós vamos vender a Eletrobras por que preço? Jamais vamos conseguir o total de dinheiro que foi investido ao longo de todos esses anos, dinheiro público e dinheiro do povo, na Eletrobras. Então, vamos conseguir quantos bilhões? 15, 16 bilhões? Isso não é nada pelo que significa a Eletrobras na geração de emprego, como não é nada também o que eles querem arrecadar com a venda das refinarias da Petrobras. Agora é a hora das nossas refinarias produzir gasolina barata para o povo e parar de alinhar preços ao mercado internacional. Agora é a hora de a gente colocar a nossa produção de gás a benefício do Brasil, vender o multijão de gás barato, ajudar a família brasileira. O panelácio, eu já falei aqui, ontem começou e vocês sabem que hoje é um dia que nós tínhamos chamado toda a oposição, junto com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, um grande movimento no Brasil em defesa da educação, dos serviços públicos e contra a privatização. Iam ter grandes atos no Brasil. Nós orientamos, junto com todos os movimentos, a suspender os atos. Nós não podemos ser inconsequentes como o Bolsonaro e fazer atos na rua misturando pessoas, muitas vezes, portadoras do coronavírus, que para aquela pessoa que está, às vezes, não faz a diferença porque ela não está no grupo de risco, não é idosa, não tem doença, não tem problema de pulmão, com pessoas que têm. Então, por isso que as pessoas não podem se juntar, porque pessoas, para as quais o vírus pode não fazer diferença, passam o vírus para outras que pode fazer diferença e essas pessoas até morrerem, por não estarem em condições físicas e serem de grupo de risco. Então, nós fizemos um chamado para suspender. Ninguém às ruas hoje. Nós não precisamos ir às ruas hoje para mostrar o nosso descontentamento com o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos com o movimento todas as suas janelas. E, nas janelas, nós podemos fazer o protesto que nós acharmos melhor. Podemos fazer o protesto de solidariedade. Primeiro, podemos externar nossa solidariedade aos profissionais de saúde que estão enfrentando a pandemia do coronavírus, externar nossa solidariedade aos professores que estão em greve em defesa da educação, externar nossa solidariedade ao serviço público, ao Estado brasileiro, mostrar a importância do Estado, que essa cabeça de privatizar tudo, de entregar tudo para a iniciativa privada, não procede. Agora, numa crise como essa, quem segura as contas é o Estado, é o serviço público, são as pessoas que trabalham no serviço público, são eles os primeiros a enfrentar. Portanto, nós temos que fortalecer o Estado e os serviços públicos, temos que fortalecer o SUS. Então, nós podemos ir à nossa janela, manifestar a nossa solidariedade, estender pano branco, bandeira branca, mas podemos também ir à nossa janela, criticar, podemos ir à nossa janela, fazer um barulhaço, como foi feito ontem, e hoje está marcado para as 20h30, está na rede social, todo mundo está recebendo, para as 20h30 a gente fazer manifestações nas nossas janelas. São as janelas pelo Brasil. Se não vamos à rua, vamos às janelas. Vamos mostrar que nós não estamos contentes com a política que está sendo efetivada no Brasil e que nós queremos mudança nessa política. Nós não queremos a política de Bolsonaro e Paulo Guedes, que retira direitos, que reduz o Estado, que privatiza serviços públicos, que tira dinheiro do SUS. Nós queremos os 22 bilhões de reais para o SUS de volta. Então, hoje é dia, sim, de nós fazermos grandes manifestações nas redes sociais e nas nossas janelas. Com isso, a gente protege uns aos outros, sem deixar de disseminar o vírus, sem mostrar o nosso protesto, sem mostrar que nós estamos realmente contrários a uma política de destruição do nosso país. Então, não esqueçam às 20h30, todo mundo às suas janelas para mostrar para o Brasil e também para o mundo que nós queremos mudança, que nós queremos dar sustentação e proteção às pessoas, queremos ser solidários com o pessoal da saúde e queremos dizer que nós não estamos contentes com o rumo que o Brasil está tomando. Não estamos contentes com o ex-presidente, não estamos contentes com esse governo e queremos medidas mais efetivas. Aqui o pessoal me dizendo que um monte de bolsominio está entrando, pode entrar, que proposta vocês têm? Vocês levaram o Brasil a isso, vocês estão levando o Brasil ao ódio, vocês estão levando o Brasil a ter risco de vida das pessoas, fizeram manifestações irresponsáveis no domingo, chamaram pessoas nas ruas, estão chamando agora de novo para a frente dos quartéis, que tipo de solidariedade vocês têm com os outros, que tipo de gente vocês são? Não é assim, não. Não é assim que se faz política e que se disputa ideias. Nós precisamos de espaços democráticos, mas, sobretudo, nós precisamos de solidariedade com as pessoas, com uns aos outros, precisamos de proteção. Portanto, vocês que estão entrando aí, que estão xingando, podem xingar à vontade. Vocês estão dando base, apoio, guarida para uma política irresponsável, que vai levar o Brasil para o fundo do poço. E nós vamos ver agora em 2020, se medidas não forem tomadas. Aqui muita gente falando sobre o PT, que o PT pensa nos pobres, que sempre fez projetos para os pobres, é verdade. A nossa preocupação é com a maioria do povo brasileiro. Mais de 70% das pessoas ganham até dois salários mínimos nesse país. Se nós não nos preocuparmos com elas, o país não vai deslanchar, o país não vai crescer. E olha, gente, nós só não estamos piores em termos de economia porque Lula e Dilma deixaram uma poupança para o Brasil, que são as reservas internacionais. E que agora, Paulo Guedes, está vendendo para fazer frente à crise do dólar. O dólar chegou a cinco reais. Eles diziam que ia chegar a cinco reais com a Dilma lá. Lembra disso? O dólar estava a 1,99. Chegou a cinco reais. Pode ser bom para exportar? Pode. Mas nós exportamos alimentos, exportamos soja, milho, mas importamos, vendo, os insumos para a produção. Importamos a maioria desses insumos que a gente precisa para produzir. Então, qual é a vantagem que o Brasil tem nesse sentido? Então, graças à Lula e Dilma, nós temos as reservas internacionais e o Brasil não está pior, mas caminha para ficar pior. Aqui, o dinheiro do pré-sal podia ajudar o SUS, podia muito. Eles estão mudando a regulamentação do pré-sal, estão entregando a exploração dos postos para o pré-sal para as petroleiras estrangeiras, privadas, ou seja, uma das maiores riquezas que nós temos no Brasil, que é o nosso petróleo, eles também querem privatizar. Essa gente não usa instrumentos do Estado para poder fazer frente à crise e muitos pedidos para baixar o gás de cozinha. Essa é uma tragédia mesmo que as famílias enfrentam, botijão de gás a R$ 80, R$ 90. Nós propusemos na campanha do Haddad o gás a R$ 49 e fizemos isso porque sabíamos que dava para dar esse subsídio. Metade da Petrobras é do povo brasileiro. Quando a Petrobras lucra, esse dinheiro tem que servir para devolver alguma coisa para o povo. Então, o que sirva é pelo menos devolver o gás de cozinha barato. Nós estamos propondo desde já o gás de cozinha a R$ 49. O governo pode fazer isso. É uma medida administrativa que faz com a Petrobras e já poderia definir. Isso daria um alívio muito grande para as famílias brasileiras que poderiam comprar o botijão de gás. Muitas estão cozinhando com lenha, estão cozinhando com álcool, correndo o risco. A situação do nosso pessoal realmente é uma situação muito difícil, gente. Se nós não tomarmos medidas que, de fato, melhorem a vida do povo, nós não vamos sair da crise econômica. Não serão com as medidas do Paulo Guedes, com ajuste fiscal que a gente vai sair, com esse austericídio. O mundo está indo na contramão disso, gente. O mundo está fazendo diferente. Os Estados Unidos, que é um país capitalista extremamente, até a raiz do cabelo, é que não dá subsídio, não tem sistema único de saúde, agora diz que vai investir um trilhão de dólares, cinco trilhões de reais para fazer frente à crise econômica e à crise do coronavírus. E aqui no Brasil, o Paulo Guedes quer colocar 147 bi, quer colocar migalhas dizendo que isso vai proteger o povo. Nós não vamos aceitar migalhas, nós vamos brigar para que tenham medidas efetivas, medidas que realmente retirem o povo da crise financeira que está. O pessoal falando também dos investimentos em ciência e pesquisa para a saúde, citaram as brasileiras aqui que sequenciaram o genoma do coronavírus, parabéns a elas, cientistas que hoje estão sendo desmerecidas por esse governo, não é? Esse governo que fala tanto mal da ciência e tem que reconhecer agora que a ciência que é capaz de reproduzir, produzir remédio, produzir vacina, aliás, as críticas que fazem a Cuba, Cuba que está desenvolvendo o remédio que o coronavírus começou a desenvolver a vacina e que está sendo um ponto de apoio inclusive para a China e para outros países. Agora, recentemente, aportou um navio inglês na ilha em Cuba com gente contaminada e Cuba recebeu, Cuba recebeu, acolheu, vai tratar. Se fosse outro país, fechava a fronteira, a gente não deixava entrar. Então, a gente precisa saber o que é solidariedade, saber o que é cuidar do outro. Então, parabéns aos cubanos. É uma pena que a gente não tem os médicos cubanos hoje no nosso sistema de saúde. Eu tenho certeza que se a gente tivesse, a gente teria um outro enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. Teria uma outra forma porque teria mais gente aqui atendendo e assistindo ao povo e gente que tem muita experiência de saúde básica, de saúde popular. Então, é muito ruim que a gente está vendo isso. O povo está voltando à miséria, é verdade, voltando à miséria, está passando fome de novo. É só olhar as ruas das cidades. Você sai nas praças públicas, as pessoas estão dormindo nas praças. As pessoas estão comendo de novo do lixo. Isso é uma vergonha para o Brasil, é uma vergonha para nós, seres humanos. A Dilma, quero agradecer, fazer também um elogio à Dilma que implantou mais médicos. A Dilma teve coragem para fazer isso e foi muito importante para o nosso país. Pessoal lá do Ceará, Fortaleza, mandando abraço. Muito obrigada, um abraço para vocês, um abraço para o pessoal de Aracaju, um abraço para o pessoal todo do Nordeste que tem nos acompanhado, que tem sofrido também, que aliás tem sofrido com a irresponsabilidade e com o preconceito do governo Bolsonaro, que com o Bolsa Família agora as concessões de bolsas foram majoritariamente para o Sul. Nada a conceder bolsa para o Sul, nós temos pobreza no Sul também, temos miséria, mas no Sul a miséria e a pobreza é menor. E aí eles mandaram 5% só das bolsas famílias para o Nordeste que concentraram no Sul, porque o Bolsonaro quer fazer para os eletismos com quem é seu eleitor. Não é assim que a gente governa o Brasil. Lula, quando governou o Brasil, Dilma, quando governou o Brasil, governou para todos os brasileiros, governou para ricos e pobres, mas deu mais atenção aos pobres, tanto que a renda da população mais pobre cresceu 84%, e isso foi fundamental para que a gente acabasse com a miséria no Brasil, acabasse com a fome, com a vergonha das pessoas comerem lixo ou ter que fazer mingau de água e farinha, que é o que está voltando a acontecer. Então, gente, nós estamos apresentando essas medidas para mostrar que tem saída, sim, e que nós podemos fazer isso de forma emergencial, que nós podemos fazer isso já. Eu quero repetir aqui as medidas que o Partido dos Trabalhadores está apresentando, o conjunto de medidas que está apresentando ao Brasil, e que tem apoio também dos demais partidos de oposição que na semana passada fizeram conosco um ato lá no Congresso Nacional. A primeira coisa, liberar o teto da saúde. Nós queremos que a ministra Rosa Weber dê a liminar e libera esse teto, colocando 22 bilhões para a gente poder mandar para os estados e municípios, contratar profissionais de saúde, contratar leitos do SUS, contratar kits reagentes, fazer com que a gente tenha um enfrentamento, comprar máscaras, comprar álcool gel, fazer o que a gente tem que fazer para evitar a disseminação do vírus. Essa é a mais urgente que nós temos. A segunda é o Congresso Nacional flexibilizar o teto da saúde de outras áreas. Dos investimentos, por exemplo, não é possível o Brasil ter só 15% de investimento em relação ao seu PIB. Com o Lula, nós chegamos a 22. Então, nós temos que retomar as obras paradas, nós temos que fazer investimentos maiores, fazer com que o BNDES empreste dinheiro para que as empresas possam investir. Isso gera emprego, gente. Isso dá renda para as pessoas, é investimento que faz a economia ir para frente. Temos que garantir socorro aos trabalhadores do Brasil, aos formais e aos informais. Aos formais, nós temos que ter para a pequena e micro empresa, que é quem mais emprega no Brasil, um socorro emergencial de capital de giro. Emprestar agora para pagar daqui a um ano, sem juros, sem taxas. E qual é a contrapartida dessas empresas? não demitir os seus trabalhadores, nem que eles vão ter que ficar em casa, muitos deles ficam em casa, mas continuam recebendo o seu salário, não perde renda, a família não perde renda. E, claro, diferir, jogar para frente a cobrança dos impostos, a cobrança das taxas, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Isso dá fôlego para as empresas continuarem garantindo os empregos, continuarem com as suas atividades, mesmo não tendo clientela. Caiu muito a clientela dessas empresas, lojas, restaurantes, setores de serviço, já diminuiu em 60%, em alguns lugares em 70%. Então, elas precisam ter renda, precisam ter capital de giro. Então, tem que emprestar. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, os bancos privados, através da liberação do empréstimo compulsório, podem fazer isso. garantir um socorro para os trabalhadores informais. Hoje, gente, quase 40 milhões de pessoas estão no mercado informal, trabalham sem carteira assinada. Portanto, essas pessoas não têm garantia à previdência, à assistência, e se elas pararem de trabalhar, elas não vão ter salário. Vão viver do quê? O governo precisa, nesses próximos quatro meses, pelo menos, garantir um salário mínimo a esses trabalhadores. E isso é fácil, eles se declaram informal, vão nos bancos públicos, e o governo tem condições de saber se eles já estão no serviço de assistência ou de previdência, se eles, de fato, não estão trabalhando, e concede o abono, um salário mínimo. Isso dá condições das pessoas sobreviverem, comprar comida, trazer o que as famílias precisam. Então, é urgente aprovar esse abono. Essa é uma proposta que é do PT, que o PT fez também. urgente incorporar o que precisa ser incorporado de famílias no Bolsa Família. Tem um milhão e meio de famílias na fila. Tem que entrar já. O governo diz que vai entrar. Até agora, não começaram a liberar. Tem que entrar já. E tem que trazer mais famílias que vão precisar. Tem que fazer o que nós chamamos de busca ativa. Pessoas que, de tão pobre, sequer conseguem chegar ao serviço público para requisitar o seu Bolsa Família. Então, nós temos que ir atrás dos assistentes sociais, das prefeituras, para que essas famílias não padeçam, para que essas famílias não fiquem sem ter uma renda. Precisamos refinanciar a dívida das famílias. Vou repetir, 67% de famílias hoje estão endividadas. Essas pessoas comprometem suas rendas, comprometem também o seu crédito, não podem mais pegar empréstimos. Os bancos privados e públicos são obrigados a depositar no Banco Central do que a gente chama de compulsório, que é para enxugar a liquidez, o dinheiro que tem no mercado, para não ter inflação. A inflação está baixa. Nós precisamos fazer com que o Banco Central libere o compulsório, mas não como o Paulo Guedes liberou, sem ter nenhuma contrapartida. Ele liberou, os bancos ficam investindo em fundos e no mercado financeiro. Não, a liberação do compulsório é para refinanciar a dívida da família. o banco é obrigado a chamar as famílias que estão endividadas, alongar o prazo de pagamento, baixar as taxas de juros, tirar as taxas de administração. Isso ajuda também o mercado de crédito, porque é gente que vai poder tomar outro crédito e fazer a economia girar. Isso também é urgente. Precisamos fixar, sim, a tarifa do botijão de gás em R$ 49,00. É possível. Isso não vai dar prejuízo a Petrobras com o dinheiro que o Estado ganha. É a metade da Petrobras, o Estado tem a metade, o povo brasileiro tem a metade, com o lucro que o Estado ganha, subsidia o botijão de gás para a população. É uma forma da Petrobras devolver ao povo o que o povo investiu nela. Então, isso também é urgente, é uma medida simples, fácil, é uma medida administrativa. Temos que suspender as privatizações que estão em andamento e não querer privatizar como o Paulo Guedes quer, privatizar a Eletrobras, privatizar a Petrobras e fazer com que essas empresas retomem os seus investimentos. Elas retomando investimentos, elas também vão ajudar a gerar empregos. E temos que suspender com urgência a tramitação das propostas de reforma que o Paulo Guedes mandou para o Congresso Nacional. A PEC da emergência fiscal que porta mais verbas públicas, a PEC que extingue os fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo que restringe o repasse de recursos para estados e municípios. Agora a gente precisa ter uma linha de recursos para estados e municípios fazer em frente à crise, ajudarem o país, ajudarem as pessoas. As prefeituras são as primeiras a receber o impacto do problema da saúde. É no posto de saúde que as pessoas vão e aí tem que ter dinheiro para contratar os profissionais de saúde para ampliar as equipes de saúde de família, contratar médicos, enfermeiras, agentes comunitários para atender a população. Então precisa repassar o dinheiro para os municípios. E no âmbito de saúde, gente, ontem nós fizemos uma reunião muito boa com os nossos ex-ministros da saúde, estava lá o ministro Padilha que foi o responsável pela implantação do Mais Médico, o ministro Arthur Quioro, também com pessoas que trabalharam nos nossos governos que hoje são do setorial de saúde. Quero agradecer a companheira Eliana, a Eliane que coordena o nosso setorial, que esteve na nossa reunião do Diretório Nacional e que disse as medidas que nós precisamos ter, contratar leitos de UTI, contratar os kits reagentes, suspender uma portaria do governo federal que obriga os municípios a cadastrarem todo mundo do SUS. Então hoje os trabalhadores da área de saúde ao invés de estarem atendendo dos postos de saúde estão fazendo cadastro, estão cadastrando as pessoas, porque se não apresentarem esse cadastro ao Ministério de Saúde não tem o repasse do SUS. Gente, a maioria usa SUS, vão parar com essa burocracia, suspender esse cadastro e colocar o pessoal da saúde para atender quem precisa. É isso que a gente tem que fazer, fazer o atendimento nos hospitais públicos e fazer convênios com outros países. Importante retomar uma relação com Cuba. Cuba é um dos países que mais tem expertise na área de saúde pública. Está agora com remédio para o coronavírus, já está desenvolvendo a vacina, então nós precisamos fazer esse intercâmbio, parar com o preconceito, não adianta fechar a fronteira, não adianta espesinhar, não adianta falar mal, não adianta escorraçar os médicos cubanos, agora a gente está vendo a falta que eles fazem para o momento que nós temos que enfrentar. Então, pessoal, são essas as propostas, as medidas, elas estão no nosso site, é um conjunto de proposições para a gente poder enfrentar esse momento de crise. São as propostas do Partido dos Trabalhadores, nós já governamos esse país, nós temos responsabilidade com o Brasil, não vamos entrar em nenhuma aventura, não achamos que é hora de fazer nenhuma medida política, achamos que é hora de concentrar esforços para que a gente tire o país da crise. E dissemos, estamos à disposição de votar medidas no Congresso Nacional que o governo mande, mas que sejam medidas sérias, medidas que efetivamente respondam à crise brasileira, não essas propostas do Guedes que não fazem cócegas na crise que a gente está vivendo. E exigimos responsabilidade desse presidente, ele tem que parar de fazer gracinha, ele tem que parar de colocar a população em risco, ele tem que se dar o respeito e tem que conduzir as coisas, porque não é possível um presidente da República agir como esse presidente age, ele está cavando a cova dele, ele está cavando realmente o fim, porque ninguém mais está acreditando que ele tenha condições de governar e tirar o país da crise. Nós queremos agora ter foco nessa crise, queremos apresentar essas medidas, já apresentamos e queremos que elas sejam efetivadas. Vamos estar lá para dar nosso voto e para dar nosso apoio. Agora, não nos peçam para continuar com políticas pequenas, para aprovar medidas que são pífias e nem nos peçam para ter paciência com as reformas. Não serão as reformas de Paulo Guedes que retirarão nós da crise. Não serão essas reformas. Esse não é o caminho. Paulo Guedes precisa tomar consciência, conhecer a vida do povo brasileiro. O problema, gente, desse governo e principalmente dessas equipes da equipe econômica é que não pisa onde o povo pisa. Não sabe o que é um metrô, não sabe o que é uma praça pública, um ônibus, não sabe o que é uma comunidade, não sabe o que é o interior do país, não sabe o que é a fome. Não vê isso. Vê como estatística e por isso propõe medidas que são muito paliativas. Olha, só para vocês terem ideia, o conjunto de recursos da soma do que os países já divulgaram que vão investir para combater a crise do coronavírus e a crise econômica também soma 2,8 trilhões de dólares. 2,8 trilhões de dólares. E o Paulo Guedes está propondo para o Brasil um país de mais de 200 milhões de habitantes, um espaço territorial imenso, está propondo 147 bilhões. É uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Vamos mostrar que a gente não está contente com isso, vamos mostrar que a gente quer defender o serviço público, que nós queremos o reforço do SUS, que nós queremos o reforço dos serviços do Estado brasileiro e que nós queremos o Estado firme, forte, para realmente proteger o povo. por isso, hoje, dia de solidariedade ao movimento da educação. Eu abraço aos professores, aos trabalhadores em educação do Brasil inteiro, de todos os níveis educacionais, um abraço, força na greve que vocês estão fazendo. Nós vamos defender sempre o ensino público e gratuito, do jardim de infância, da creche, da universidade, para que todos tenham direito, todos tenham acesso e porque isso é fundamental para o desenvolvimento. Então, nós estamos com vocês nessa greve. estamos com os servidores públicos, em geral, que hoje estão sendo vítimas de uma criminalização por parte de Guedes e Bolsonaro, como se o serviço público fosse o problema do país. E agora, nessa crise do coronavírus, nós estamos vendo que é o serviço público que faz diferença. É o nosso velho e bom sistema único de saúde que pode fazer esse enfrentamento. Mas ele precisa de recursos, precisamos dos 22 bilhões que tiraram com o teto dos gastos. Então, a solidariedade de todos os servidores públicos, aqueles que estão nas estatais também, que lutam contra a privatização da Petrobras, dos Correios, da Eletrobras, da Casa da Moeda, do Dataprev, de todas as empresas que fazem a diferença para esse Brasil. Nós estamos juntos nessa luta. E, claro, pela democracia e pelos direitos do povo brasileiro. Então, hoje é dia de protestar nas redes sociais, hoje é dia de falarmos ao Brasil pelas nossas janelas o que nós pensamos desse governo e prestarmos solidariedade àqueles que estão sempre juntos do povo quando as crises acontecem. O Partido dos Trabalhadores vai estar com a população brasileira no combate ao coronavírus e no combate à crise econômica. Contem com a gente. Nós vamos fazer o que for possível fazer para que o Brasil possa retomar o rumo do crescimento, do desenvolvimento e da inclusão social. Muito obrigada, gente, pelas muitas mensagens que a gente tem recebido aqui pelo enfrentamento aos bolsominios. Vocês estão sendo valentes ali. Eles não têm que entrar aqui. Eles têm irresponsabilidade pelo que eles fizeram nesse final de semana. Eles têm que cobrar do governo saídas para a crise e não ficar criticando os outros. E não ficar pregando violência. Nós queremos um país que seja um país fraterno, um país solidário, onde todos possam viver com muita dignidade. É essa a causa da nossa luta. É por isso que nós fazemos política. É por isso que existe o PT. E tenho certeza que é por isso que existem muitos outros partidos de esquerda, progressistas e os movimentos sociais. Nós estamos todos unidos e estamos todos juntos. E, claro, o presidente Lula muito atento ao que está acontecendo e muito firme também nas proposições que nós estamos apresentando. Gente, um grande abraço. E nós nos encontramos hoje às 20h30, 8h30 da noite, numa janela pelo Brasil.